Próxima palestra com o tema viabilidade socioeconômica da implantação de produção orgânica na agricultura familiar. Convido aqui à frente o engenheiro agrônomo Moacir Roberto Daralt. Engenheiro agrônomo, doutor em meio ambiente e desenvolvimento rural pela UFPR University Paris 7. Profissional da área de socioeconomia econômica do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e DR Paraná. E professor do Departamento de Economia Rural e Extensão de EERE, da Universidade Federal do Paraná. Boa tarde pessoal, espero que todo mundo seja animado aí. Então a gente vai, primeiramente eu gostaria de agradecer a associação dos engenheiros agrônomos, a presença de todos que estão aqui e também o pessoal que está nos assistindo aí pelo YouTube e que vai nos assistir. Então a gente vai falar agora um pouco aqui sobre a questão da comercialização, que é um tema acho que muito importante, não é só saber produzir, mas eu acho que sobretudo a gente saber comercializar, que é um ponto muito chave e às vezes pouco discutido. Então nós vamos passar aqui, falar um pouquinho da produção rapidamente, alguns dados, e falar dos circuitos curtos de comercialização e também dos tipos, quais são as estratégias, as possibilidades que a gente tem aí para poder estar comercializando, mostrar algumas experiências que a gente tem acompanhado aí nos últimos 20 anos, e também mostrar alguns aprendizados aí que a gente pode ver durante esse percurso aí. Então aqui pessoal já foi falado, a gente tem, esses são os dados do Cadastro Nacional, em torno de 24.500 produtores aí no Brasil, mas se você pegar o censo do IBGE, que também fez um levantamento em 2017, o censo ele mostra 64 mil produtores no Brasil, dá uma diferença bastante grande. Então são metodologias diferentes, aqui a gente está falando só do cadastro, mas existem muitos produtores aí no Brasil, muito mais do que está apresentando no censo. A gente está fazendo uma pesquisa agora para identificar esses produtores aqui, a partir desse censo, que foi de 2017, que perguntava também se era agricultor orgânico, e aqueles que não tinham, por exemplo, não utilizavam agrotóxico, daí era perguntado, passava para essa pergunta se era orgânico. Então apareceu no censo 64 mil, e aqui no cadastro a gente vê 24 mil. Então o Brasil ele está hoje na 12ª posição no ranking, em termos de área, que é bem importante também, um mercado de 5 bilhões, comparado, por exemplo, a Alemanha tem 12 bilhões, a França tem 11 bilhões, Estados Unidos tem 40 bilhões, por exemplo, para ter uma ideia de como é que o Brasil está nesse ranking. Nós temos aqui, então, esse é o do cadastro de setembro, 3.918, aqui, o primeiro lugar ainda do Paraná, eu acho que isso é importante, muita gente que está aqui é responsável por isso, e a gente precisa estar formando gente para estar continuando, não é por acaso, eu acho que o Paraná está em primeiro lugar, e eu acho que tem o trabalho de várias instituições cooperativas, universidades, o IDR, extensão, pesquisa, então tem muita gente envolvida nisso, o Rio Grande do Sul vem em segundo aqui, com 300 e poucos produtores a menos, 3.500 o total, e aqui na região metropolitana de Curitiba, onde a gente está, e no litoral, a gente tem 40% dos produtores do estado do Paraná, isso também não é por acaso, eu acho que tem a ver com o trabalho de muita gente aqui envolvido, aqui nos municípios da região metropolitana de Curitiba, então é um número bem expressivo, e se você for pegar um número, por exemplo, de estabelecimentos da região metropolitana de Curitiba, e dividir por esse número aqui, a gente chega a uma porcentagem de 6% do total de número de produtores, isso aqui é um número muito acima da média, comparado inclusive com alguns países da Europa, então é bem interessante esse caso da região metropolitana, no Brasil, por exemplo, esse número aqui, se a gente for pegar no Brasil, em termos de estabelecimento, ele fica menos de 1%, aquele dado outro que eu mostrei do IBGE, com 64 mil produtores, ele fica em torno de 1,2% do total também, que ainda é muito pouco, mas aqui na região metropolitana, então chega a 6%, que é um número diferenciado. O IDEC também, que é o Instituto de Desenvolvimento, de Defesa do Consumidor, ele mostra, ele tem um mapa de feiras, se vocês quiserem acompanhar também, que mostra mais de mil feiras aqui, espalhadas pelo Brasil, também é interessante esse dado. Aqui a gente tem um outro mapa do Paraná, dividido pelas mesorregiões do IDR, aqui que são 7, onde está mais escuro, é onde a gente tem um maior número de certificações. Então cruzando com aquele mapa que as colegas colocaram anteriormente, a gente vê justamente que essa região aqui, que por acaso é a região onde a gente tem as grandes propriedades, propriedades, que está em cima do basalto, propriedades mais planas, onde o pessoal usa uma agricultura mais intensiva e convencional, é onde tem esse, na verdade fica, a gente tem o menor número de propriedades certificadas. Então, na verdade, aquele número de propriedades certificadas aqui, por essas regiões aqui, ele bate com aquele mapa que vocês mostraram anteriormente. A gente pode ver também aqui, em termos de certificação, por mesorregião, existe também uma diferença bem significativa. Aqui, por exemplo, na região metropolitana, a gente tem quase 3 quartos das certificações, elas são pelo sistema participativo. Essa certificação, aqui dá 75, um pouco mais, e um pouco menos de certificação do tipo de, por auditoria, que é o tipo TECPAR, o IBD, a ECOSERT, que seria por auditoria. Nós temos um pouco de OCS, aqui algumas propriedades, que é a organização de controle social, certificação que permite ali você vender em feiras e também para o mercado institucional. Se você for pegar daqui para essa região aqui, por exemplo, a gente já vê uma diferença. Aqui onde a gente tem mais a certificação por auditoria, nessas regiões. Aqui a gente vê que é esse azul mais escuro. E aqui bem menos por a certificação participativa. Então, isso aqui tem a ver muito com a organização da rede, por exemplo, como a rede Ecovida, que faz essas certificações participativas. Aqui, isso aqui está bem detalhado, talvez quem está vendo lá pela internet pode ver os detalhes. Aqui são municípios da região metropolitana. Mas eu só destaco aqui o município de Tijucas do Sul, que é a capital hoje de orgânicos do Paraná. Mas nós temos aqui também o Vale do Ribeira, que é a região de Serro Azul, Rio Branco do Sul, também com números bem significativos aqui. E Campo Magro também, que aqui da região metropolitana também tem vários produtores. O que chama atenção também é o número de... Quando você pega, por exemplo, que a maioria tem produção, faz produção primária vegetal, quase toda, a maioria aqui, vocês podem ver aqui. E a produção transformada, uma parte, 17% transforma essa produção vegetal. Mas quando a gente pega a produção animal, que isso foi colocado também, ele cai para 1,5% de todas essas propriedades aqui da região metropolitana, que é a que tem mais produtores. Então, é um número muito pequeno ainda, onde a gente tem que avançar. É que seria tanto na transformação, quanto na produção animal, que é um desafio. Isso aqui é um dado também do IBGE, que a gente tem, que mostra que a maioria das propriedades aqui são da agricultura familiar, são também de assentamentos, comunidades tradicionais, áreas pequenas de até 20 hectares. Aqui, idades entre 35 e 60 anos, a gestão ainda é muito masculina, apesar de que se você for comparar, por exemplo, os dados dos estabelecimentos convencionais com orgânicos, a gente vê que tem mais gestão feminina em estabelecimentos certificados como orgânicos. E a grande maioria ainda é produção vegetal, como a gente já falou. Tem baixa, a gente viu também baixa assistência técnica e muita mão de obra aqui, que é a mão de obra basicamente familiar. Agora, passando um pouco para o lado do consumidor, a gente tem alguns dados. Nós fizemos uma pesquisa aqui em Curitiba, com 370 consumidores, pessoas da cidade, dividindo basicamente em três grupos, em vários locais. A gente fez entrevista desde ali na cidade, no centro da cidade, em pontos de ônibus, em feiras, feiras orgânicas, feiras não orgânicas. E aqui tem mais ou menos um perfil, não vou entrar em detalhes aqui em tudo, mas a gente vê que a maioria aqui são mulheres, talvez em função também dos filhos, são casais com poucos filhos aqui. Mas esse consumidor, ele já tem uma instrução um pouco maior, nós vamos comparar depois o consumidor orgânico com o não orgânico, relato dessa pesquisa nossa aqui, da região. A maioria também tem hábito de praticar algum esporte, questão também de hábitos de vida mais ligados, que gostam de contato com a natureza, que consomem menos carne do que comparado com aqueles que não são orgânicos, e consomem mais vegetais. Também é um consumidor mais fiel, no caso ele entra, por exemplo, participa de algum grupo, depois ele fica, é um consumidor que realmente continua dentro daquele hábito, são pessoas mais da classe média, e também considerados consumidores responsáveis. Tem uma pesquisa que mostra no Brasil o que é um consumidor responsável, é aquele que não só na alimentação, mas ele também tem outros hábitos, por exemplo, cuidar do lixo, da água, da questão de diminuir energia e outras questões assim. No Brasil eles consideram 5% da população como consumidores responsáveis, é muito pouco. E os orgânicos, esse tipo de consumidor, eles estão dentro desse grupo, então que também é um dado interessante. Aqui a gente fez nessa pesquisa, então, que eu falei de 370 pessoas, que foram entrevistadas em feiras orgânicas convencionais, no centro da cidade, em pontos de ônibus, a gente viu aqui em vermelho que são não orgânicos e em verde os que são orgânicos. E o que a gente viu, assim, de uma forma geral, são atitudes e estilos de vida diferentes. Isso chama atenção. Por exemplo, eu vou dar alguns hábitos aqui, eles têm o hábito, por exemplo, de cozinhar mais em casa, isso foi antes da pandemia, na pandemia eu acho que aumentou ainda mais, mas se comparar, por exemplo, 90% desses consumidores, eles cozinham mais em casa, comparado com os outros que ficam em torno de 70%. Usam medicinas alternativas, por exemplo, chás, e outras medicinas aí, 60%, enquanto o outro grupo não chega nem a 30%. Então, o que é bem diferente. Depois aqui a gente pega outras questões, por exemplo, possui horta em casa, ou mesmo em apartamento, a gente vê que é bem maior aqui, quase mais do que o dobro. Essas diferenças são todas significativas estatisticamente, que também é interessante. Por exemplo, levam sacolas recicláveis para lá na feira, ou um carrinho de feira, praticam atividades físicas com mais frequência, participam de movimentos sociais, movimentos, às vezes, ciclistas, movimentos ecológicos, e outros movimentos sociais, vamos dizer assim, de engajamento como consumidor. E também aqui existe essa diferença, são considerados consumidores mais conscientes, que eu acho que é um dado interessante para a gente analisar. Depois nós vimos também, em relação à questão de consumo, que essas pessoas consomem em torno de uma média de 200 reais por semana, uma, duas vezes por semana. Então, para quem quiser, por exemplo, fazer algum trabalho em cima, ter uma cesta, entregar uma cesta, alguma coisa assim, poderia ter esse parâmetro aqui que é interessante. É até 200 reais, então você pode estar trabalhando aí, que as pessoas vão consumir, a maioria. Outra questão que a gente viu, que 47% pagariam um pouco mais por esse alimento orgânico. Isso aqui quer dizer que, quando você aumenta muito mais do que 30%, a pessoa não vai comprar. Então, não adianta, se eu colocar, a gente vê no supermercado, produtos com 100%, 50%, então as pessoas, essa classe que eu falei, que é um pouco mais classe média, não compra. Talvez uma pessoa de uma classe superior até possa comprar, mas não é o público, o público vai comprar até 30%. Então, não adianta você jogar esse preço muito alto, e a gente precisa, então, baixar esses preços, comparado com o convencional. Diminuir o custo de produção, e verduras aqui, e legumes, eles são a porta de entrada, para quem quiser começar, fazer de repente um trabalho, uma linha, comercializar nessa linha. Aqui a gente perguntou também, o que eles tinham dificuldades. Nós já vimos aqui, algumas questões, mas eu destaco aqui, a questão das frutas, que é um grande desafio para a gente, mas tem aqui outros derivados de milho, por exemplo, batata, feijão, foi comentado aqui mesmo, tinha o arroz aqui também, mas a gente até encontra já um pouco de arroz, mas que não é da região, mas que vem lá do Rio Grande do Sul. Aqui cogumelo já está aumentando um pouco, a gente vê que, isso aqui era um pouco antes da pandemia, o cogumelo já está entrando, desses anos para cá, mas eram coisas que os consumidores queriam e não tinham. Essa pesquisa foi entre 2016 e 2018. Então agora a gente vê algumas coisas. Mais produtos animais ainda, de uma forma geral, a gente só tem 1,5% na região metropolitana, que trabalham com isso. Alimentos processados também, a gente tem, faltam algumas coisas, sobretudo sem glúten, coisas achocolatadas aqui, e também outras coisas que precisam. E também o pessoal comentou muito, essa questão de cosméticos, produtos de limpeza, higiene pessoal, que a gente vê muitas vezes na Europa, uma pasta de dente, às vezes um sabonete, você quer lavar uma louça, de repente, que é um produto também, que vai mais ecológico, também ainda está faltando para a gente. Aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente tem os circuitos curtos, são aqueles, quando entre o produtor e o consumidor, você tem no máximo, a gente considera uma pessoa, um intermediário entre o produtor e o consumidor. Aqui você pode ter, o ideal seria a venda direta, aquele cara a cara, quando o próprio produtor entrega, e aí aqui a gente tem os diferentes, vocês podem estar vendo aí, seja dentro da propriedade, vendendo, sejam com serviços da propriedade, que a gente chama de agroturismo, às vezes um restaurante, uma pousada ali dentro da propriedade, que tem crescido bastante também, sobretudo aqui no entorno da região metropolitana, depois da pandemia ainda mais, as pessoas estão mais interessadas aí. Fora da propriedade a gente tem, então aqui pode ter as feiras, esses produtores que vendem em feiras, entregam cestas, participam de grupos de consumo, como nós vamos ver aqui na frente. Então tem várias alternativas aqui, para a pessoa trabalhar. A venda indireta é quando tem uma pessoa, por exemplo, uma cooperativa que vende ali para um programa, como foi falado anteriormente, um programa institucional, para merenda, por exemplo, para o programa de aquisição de alimentos, e outros aí. Também, algumas entregas por lojas, entregas, às vezes acontece também, da pessoa comprar, para entregar por internet, isso acontece muito, alguns entregam direto, mas outros compram produtos, para entregar para esses consumidores, a maioria dos que tem aqui, e isso cresceu bastante durante a pandemia, também os restaurantes aqui, pequenos comércios, então tem várias alternativas. O que a gente tem visto, estudado nesses anos, que é interessante, os produtores que estão melhores, mais estabilizados, eles têm uma estratégia, de utilizar até três canais, dividindo dois canais, aqui de uma venda mais direta, por exemplo, eu faço uma feira, entrego umas sacolas, diretamente, e tem um terceiro canal, que por exemplo, pode ser para entregar para merenda, para alimentação escolar, isso que a gente tem visto, por exemplo, essa combinação, ela é bem interessante, dois terços direto, e um terço através, às vezes, de uma cooperativa, ou uma loja, ou alguma outra coisa, desse sentido. Seria uma boa, seria uma, a gente ver os que estão indo melhor, tem seguido mais ou menos por aí. Diversificar, depois vou mostrar alguns outros dados, para quem não diversifica muito. Aqui, na verdade, eu tenho aqui uma comparação, de estratégias, aqui eu só vou destacar alguns pontos, de circuitos mais curtos, e mais longos. Por exemplo, os mais curtos, quando tem esse, até um intermediário, a gente tem visto, que eles têm um número, de espécies maiores, e isso muda, então, completamente, lá o teu sistema de produção. O Elias, eu estou vendo que está aqui, Renato, Renato, teu irmão, Elias. Então, ele vai falar depois, eu acho que pode até dar esse depoimento, vocês tinham, trabalhavam com espécies, devem hoje estar trabalhando, com um número bem maior de espécies, que mudaram a forma de comercialização, de um circuito mais longo, para um circuito mais curto. Então, aqui, por exemplo, você diminui bastante, a tua diversidade de produção, enquanto que aqui, você aumenta, essa relação com o consumidor, é bem maior, tem mais relação social, confiança, é muito importante, eu acho que, isso aqui, é um tema fundamental, enquanto que, no circuito mais longo, lá no supermercado, você já não sabe mais, quem que é o produtor, mesmo você indo, no supermercado, e comprando, que tem uma lei, que fala aqui hoje, que tem que ter rastrabilidade, dizer da onde é que vem, mas não sei se vocês já perceberam, no supermercado, você vai lá, vem da onde? Aqui do Seasa, por exemplo, a batata, da onde que vem, você vai olhar, vem do Seasa de Curitiba, ou do Seasa de São Paulo, são as duas, mas você não descobre, quem que é o produtor, a forma como ele produziu, muito menos, então, fica uma incógnita, ele fica anônimo, é uma, é mais, na verdade, são relações bem comerciais, e não tanto, essa relação também, que poderia entrar no social, além de receber o dinheiro, aqui também, às vezes no supermercado, em um prazo muito mais longo, aqui a gente também tem esse preço, mas conseguiu o preço à vista, está recebendo na hora o dinheiro, nós fizemos um estudo também, aqui nas três capitais do sul, comparando Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, e a gente viu nessa questão de distância também, que uma distância de até 200 quilômetros, a gente tem, por exemplo, quem faz feira lá no Rio Grande do Sul, eles às vezes vêm do litoral norte, ali do Rio Grande do Sul, vão fazer de torres, vão fazer feira lá em Porto Alegre, o pessoal daqui vem da Barra do Turvo, que é quase na divisa de São Paulo, faz feira aqui, que fica longe, e em Florianópolis, eles vêm das encostas da serra para fazer em Florianópolis. Então, até a gente calculou aqui, junto com os colegas lá de Santa Catarina, também, essa distância aqui, para ter uma identidade, ainda que as pessoas conseguem se reconhecer no território. Vamos para frente aqui. Então, essa aqui era uma imagem, então, lá, Renato, de vocês, que foi feita alguns tempos atrás, antes, quando era plantio de alface americana ainda, era que trabalhava com uma empresa integrada, empresa de integração vertical para supermercado, eles pedem isso aqui em embalagens menores, também praticidade e tal, mas para o agricultor, vamos dizer assim, que ele tem que se especializar muito em algumas espécies, enquanto que, então, isso muda todo o sistema de produção, a forma de comercialização, ela muda o sistema de produção. Então, se a gente incentivar um tipo de comércio, a gente vai ter uma mudança lá, também, no sistema de produção. Então, aqui, uma diversificação maior, a gente tem uma construção maior de mercados, construção mais social, e uma diversidade maior. Eu vou mostrar agora algumas experiências, assim, bem rápido, isso aqui são alguma coisa lá da França, que eu acompanhei, e a gente serve, assim, talvez, até como uma referência, às vezes, que a gente pode ter, percebo que algumas coisas que, às vezes, acontecem lá, 10 anos atrás, a gente está vendo acontecer agora, como o caso das cestas, que a gente acompanhava lá, as AMAPs, que são umas associações, como as cestas aqui, elas tiveram, em 2012, eu fui no encontro lá, dessas AMAPs, e agora que a gente aqui, está começando a tentar impulsionar esse sistema. Essas aqui são lojas, que eles têm lá também, de produtos, não só alimentos, mas ecoprodutos, que aumentou bastante, eles têm uma carta, para entrar, para abrir esse tipo de loja, que é bem interessante, mas, assim, tem muito produto, eles destacam muito o produto local, eles colocam umas etiquetas, verde, como um sinal de trânsito, verde, laranjado e branco, não é vermelho, mas, essas etiquetas mostram, verde é do local, a primeira prioridade é local, é mais importante o local, do que o orgânico, para eles também, é mais importante conhecer o produtor, do que ser orgânico. depois, a etiqueta alaranjada, também, que é uma certificação, também ali, como a rede, a Covida, por exemplo, e os produtos já brancos, por exemplo, são os produtos que vêm de fora, que às vezes, eles importam alguns produtos, mas tem muita informação, as etiquetas, elas trazem todas as informações, que eu acho que é bem interessante, muita informação para o consumidor, tem lojas que também, são de produtores, eles se organizam, os produtores, abrem uma loja, e contratam funcionários, e eles vendem aqui, o marketing deles, a gente está falando de comunicação, eles falam, produtos das nossas propriedades, vendidos por nós mesmos, então, acho que é bacana, esse marketing, e colocam aqui, na loja, eles fazem um mapa, da região, como se fosse a região metropolitana, onde estão as carinhas, aqui dos produtores, e falam aqui, de manhã, vai estar o produtor, por exemplo, vai estar o Renato, à tarde, vai estar um outro produtor, ali, vai estar lá na loja, sempre tem um produtor na loja, acompanhando ali, de manhã e à tarde, eles fazem uma escala, e também colocam a cara do produtor, ali na fotinho, aparece todos os produtores, o produtor, inclusive, ele é mais importante, do que o produto, para eles, que eu acho, que isso é interessante, porque aqui, por exemplo, esse senhor aqui, o seu Fran, aqui, ele tem um número aqui, tem um certificado dele, fala que ele produz aqui, olericultura e sucos, esse aqui é um suco de pera, também tinha um suco de maçã, lá, que eu vi na época, então, tem todos os dados deles, aqui, o preço, tal, se você tiver, tomou o suco, que não gostou, tem a foto dele, é um QR Code, aqui, pode, vai lá, conhece a propriedade, então, pode reclamar direto, aqui, tem uma, uma coisa, que eu achei interessante, é uma outra loja, também, isso aqui, era lá na Bretanha, eles colocam uma foto, mas, é uma foto, tamanho quase real, assim, do produtor, então, você chega na loja, você vê a foto, e, numa ocasião, eu cheguei, também, eu vi a foto do produtor, fui comprar, e era ele que estava ali, daí, eu olhei para a foto, olhei, porra, você, aí, você fica, vê o produto ali, o consumidor se sente assim, achou um produtor, para chamar de seu, como diz a música, porque, até, conversando com o nosso, entrega-sextas, essa semana, ele falou assim, você tem o teu médico, tem o teu dentista, tem o advogado, hoje, tem coaching, para fazer, não sei, para tudo, para qualquer coisa, precisa de um coaching, e quem quer o teu produtor, então, eu achei legal, essa questão, também, de você conhecer, então, talvez, a gente falta, eu acho que aqui, eu não vejo isso, eu não vejo a cara do produtor, a gente só vê o produto, às vezes, vê falar, mas, assim, valorizar mais, isso aí, era interessante, aí, aqui, tem aumentado, lá, isso aqui, eu não cantinho, mas, olha, quanta coisa, de farmácia, higiene pessoal, que a gente poderia, também, estar aumentando, agora, algumas experiências, que, isso aqui, está destacado, também, no nosso livro, algumas experiências, que a gente, viu, e, coletou, aqui no Brasil, também, é o tal do Ticket Feira, tem algumas, algumas, alguns municípios, esse aqui, em Guarapari, município de 100 mil habitantes, com 5 mil funcionários, o que que eles fazem? Eles dão um ticket, para aquele funcionário, a prefeitura, 30 reais, e falam, você pode comprar, só na feira, ali, na feira do produtor, né, então, aí, você já tem 150 mil reais, aqui, eles têm 150 mil reais, aqui, eles conseguem, atender aqui, 50 e tantos produtores, com uma renda, maior ainda, do que, a compra, né, que era 20 mil, ali, do mercado institucional, então, a coisa, agora, 40 mil, né, então, mas, na época, aqui, como era 20 mil, eles ainda conseguiam, ter um valor, assim, bem significativo, né, coisa que, não é difícil de fazer, eu acho que, que seria uma, tem alguns municípios, já em Santa Catarina, fazendo também, eu acho que é uma ideia, bem interessante, né, que poderia, ter uma lei municipal, para funcionar isso aí, aqui, por exemplo, um município pequeno, ali, de três cachoeiras, 13 mil habitantes, eles têm uma cooperativa, já mais de 20 anos, que também, eles fazem, tipo, de uma, de um clube, né, você entra, ele pega o número, de consumidores, para poder pagar, as despesas do aluguel, aqui, no caso, na época, né, eram, eram 2 mil reais, aqui, para pagar energia, luz, telefone, e outras coisas, então, pegava uma mensalidade, de 100 pessoas, a 20 reais, isso pode ser, um pouco mais, um pouco menos, aqueles que pagam, essa mensalidade, eles têm um desconto, de 30% no valor, então, incentiva também, aquele consumidor, a comprar, né, e também, são produtos, aqui, orgânicos, ecológicos, né, que vem das redes, ali, de consumidores, das cooperativas, várias cooperativas, que entregam ali, também, funciona, funciona bem, é uma forma simples, uma autogestão, eles mesmos, que gestionam isso, com parcerias, ali, outra questão, que eu acho, que vai, que pode, assim, ajudar, são esses circuitos, né, de circulação, aqui, que antes, vocês conheciam, os circuitos, de circulação, da rede, a Covid, aqui, no sul do Brasil, agora, eles estão aumentando, foram para São Paulo, Minas, estão chegando, já, aqui, na Bahia, por que isso, que é importante, né, esse aqui, apesar de ser, uma distância longa, né, o circuito, se você considerar, o número de intermediários, ele é curto, porque a própria cooperativa, que leva, um caminhão, que sai daqui, vai até São Paulo, outro, que vem de lá, daí, traz produto, para cá, porque a gente quer comer manga, também, né, a gente gosta de manga, mas não tem manga aqui, né, aqui no sul, né, a gente não vai encontrar manga, para baixo do trópico de Capricórnio, então, a gente gosta de chocolate, né, então, mas não tem, não tem cacau aqui, só vai ter ali no sul da Bahia, então, aqui, eles estão mandando, já estão fazendo chocolate orgânico, né, de boa qualidade, aqui, já está, está bem interessante, né, e estão mandando para cá, e estão mandando, por exemplo, maçã, né, daqui para lá, outras coisas, tangerina, né, aqui da serra, aqui da estação, por exemplo, essa ecoterra aqui, né, orgânico serrano, também com tangerina, e outras, outras questões também, que eles, às vezes, não tem lá, então, esse, e aqui tem, isso aqui é tudo ramificado, né, tem uma outra, não vou mostrar aqui, mas tem umas ramificações aqui, que quando você analisa, nós fizemos uma análise desses circuitos, tem mais circuitos de até 50 quilômetros, do que essas longas rotas, mas são mais de 1.500 famílias, todas certificadas, aqui, que trocam produtos, eles trocam produtos, e daí a gente consegue, tem mais, chega a ter 400 tipos de produtos, diferentes, então, você consegue, tá abastecendo feiras, eles abastecem mais de 250 feiras aqui, eu acho que é um sistema, que vai funcionar isso, né, uma intercooperação, depende de ter essas estações aí, né, de trocar produtos, porque a gente tem muito, muito produtor, né, aqui é só para a gente ter uma ideia aqui, do que, antes da pandemia, o delivery, ele já era, alguma coisa que estava crescendo, cresceu mais, depois, e esses aqui eram os grupos de consumidores, né, o melão está aí, para dizer aqui, né, depois da pandemia, isso aqui caiu pela metade, né, esses grupos aqui, em função, que tinha muito grupo, que eram em escolas, instituições, né, mas aqui também, se a gente ver o número de feiras, a feira, ela é a preferência do consumidor, você pergunta, você gosta de comprar onde, orgânico? pessoal, é a primeira feira, né, então, as feiras nas cidades, né, toda cidade teria que ter uma, acho que uma feira orgânica, né, mas está crescendo aqui, como a gente vê, aqui, ela tem esse, a gente estudou também, para ver mais ou menos, como é que funciona, né, então, ela vai estabilizar depois do quarto, a quinto ano, então, não adianta, às vezes, a pessoa, ah, entra na feira, daí, aqui no segundo, terceiro ano, ela tem uma queda, e daí a pessoa desiste, muita gente para, desiste, mas se você for analisar, isso um pouquinho, mas depois ela volta, então, a gente tem que ter um pouco de paciência, vamos dizer, e saber que, que esse ciclo, ele funciona assim, né, a gente já, já estudou isso aqui, também as feiras, as feiras noturnas, né, que surgiram, acho que foi bem bacana, era uma, uma demanda, né, de pessoas que não podem comprar durante o dia, as cestas aqui, né, Milão, a gente tem feito um trabalho aqui também, que é bem interessante, esse sistema, por exemplo, comparando com a França, que eu falei, né, eles têm as AMAPs, eles têm mais de mil e, quase dois mil grupos lá, que chega a ter quase trezentas mil pessoas envolvidas, em todos esses pequenos, são pequenos grupos, mas se você falar, ah, tem uma AMAP, que chama lá, né, lá na tua cidade, tem, toda a cidadezinha tem uma, 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 um grupo de cestas, vamos dizer assim, né, e talvez a gente possa fazer isso crescer aqui também, é, nessa forma, porque é muito interessante para o produtor, ele, por exemplo, em vez de ele ficar na feira, sair de manhã, ele vai um dia, entrega durante uma hora, ele entrega ali as cestas, né, para um grupo de, de 20, grupo de 20 pessoas, 25 pessoas, e também, a pessoa não escolhe, né, tem uma, outro dia, a consumidora falou, ah, é um Kinder Ovo, né, que você não sabe o que que vem na cesta, né, daí você abre ali a cesta, vai vendo, às vezes vem, olha, pô, essa agora está vindo, vocês falaram da beterraba, né, daí vem cenoura, daí vem, então, as folhas, as folhas, né, são sete itens, né, mas é interessante, porque é um pagamento que a gente faz adiantado, se o produtor teve algum problema com geada, as pessoas continuam pagando aquilo, né, não para, então, é bem interessante, fizemos uma análise também de preços aqui, foi visto que o melhor preço, e as pessoas não compram o ganho do preço, o melhor preço foram as cestas, então, comparado mesmo com a feira, as cestas ainda conseguem ter um preço melhor, comparado aí, aqui a gente fez também dois exemplos, né, um produtor 1 e 2 aqui, as cestas saem em torno de 40 por semana, mais ou menos, né, um valor, eu acho que é razoável pela quantidade de produtos que vem, produto fresco, né, ele colhe ali na hora, no dia, esse produtor aqui, por exemplo, ele consegue uma renda aqui, bem interessante, né, e aqui já tem que ter um número de produtores maiores, né, ele tem em torno de 80, 80 aqui, consumidores, essa outra aqui tem 25, mas já consegue também um valor interessante aqui, eu acho que isso tudo, né, ele tem que ser incentivado, porque é uma, é uma coisa que realmente dá certo, daí as pessoas ficam fiéis também, e para o produtor é muito bom, né, na pandemia, por exemplo, esse produtor aqui, ele não teve problema nenhum, aqui, durante a pandemia, enquanto que as outras feiras fecharam, né, por isso que a gente falou daquela questão de ter diversificação, né, se você tem só um canal, fica complicado, pessoal, eu vou acelerar um pouquinho aqui, mas isso aqui foi uma pesquisa também que o IDR fez, aqui durante a pandemia, que viu que a maioria das cooperativas, elas entregam para os programas de alimentação escolar, né, e o PAA, então, só que eles estão começando a ficar com uma dependência muito grande, desses programas, né, eles chegam até 60, tem uns que estão 70%, passou de 3, 4, 75%, já começa a ficar um pouco preocupado, né, porque pode vir, eu não sei, um governo aí, que de repente fala, não vamos cortar, não temos mais recursos, então, a gente precisa ter essa atenção aqui, que nos preocupou um pouco, né, e buscar outros canais aqui, alternativos, né, mas se você for pegar um levantamento, aqui que a gente fez com os dados da SEAB, aqui, todas essas cooperativas, 178 cooperativas, 577 associações, dá 66 mil associados, é muita gente, bastante, e a gente viu que dentro desse grupo aí, já tem 42 cooperativas que entregam algum produto orgânico, né, isso dá em torno de 15 milhões, eu acho que aqueles 11 que vocês falaram, 12 ali, né, e mais um pouco que eles estão entregando, vocês veem que eles estão bem dependentes, ali do mercado, então, ficam 3, 4 milhões aí, com outros canais, então, a gente viu que tem cooperativas já como a Coa Opa, e aqui a Terra Livre, por exemplo, né, que são cooperativas quase com tudo orgânico, né, então, são 12 cooperativas no Paraná, a gente levantou aqui, 9 em transição, que já tem um pouco mais de orgânico, e 21 que estão começando, talvez a gente pudesse fazer um trabalho mais focado nessas cooperativas aqui, para poder aumentar, aqui vocês já mostraram, era só para quem está na internet ver que é uma coisa importante, os programas de alimentação escolar, aqui também houve um crescimento, a Coa Opa mesmo, ela tem um, agora tem investido bastante aqui nas cestas, que teve entrega de cestas, que cresceu bastante durante a pandemia, as vendas em, eu acho que colhe e pague ainda, ainda poderia ser alguma coisa, sobretudo depois da pandemia, o pessoal quer ir nas propriedades e colher, a parte dos três agros, aqui o agroturismo, agroecologia e agroindústria, eu acho que são coisas importantes, né, tem uma experiência muito bacana, acolhida na colônia, quem quiser dar uma olhada na internet, ali nas encostas da Serra de Santa Catarina, eles têm uma experiência que junta muito isso aqui, que é o turismo, que junta o agroturismo com a agroecologia e a agroindústria, que é o futuro, nós temos que pensar também dentro da região, na agricultura urbana, aqui do lado, aqui no Tatuquara, nós não estamos longe daqui, tem uma horta aqui muito interessante, embaixo das linhas de alta tensão, em Curitiba são várias hortas, mas eles, aqui eu acho que puxa para um trabalho muito social também, produto orgânico com a periferia, utilizando áreas da periferia, hoje 85% das pessoas estão vivendo na cidade, então a gente tem que talvez pensar nisso, aqui é um trabalho da nossa colega Claudine também, que mostra 80% desses hortelões aí, são às vezes desempregados, pessoas que já, ou aposentados, ou pessoas que não têm emprego, aqui, eles já estão começando a fazer uma horta, é aqui, ali no Cajuru, essa horta aqui, passa a linha do trem, que é outra, aqui era um, antigamente era lixão, o pessoal vinha, tinha muitos problemas com drogas e tudo, e daí esse pessoal que está aqui do lado, eles começaram a se ocupar dessas hortas aqui, e fazem inclusive uma feira, na quarta-feira, e um levantamento então, que foi feito nesse trabalho aqui, da Claudine, é nosso colega, que eles conseguem uma renda média, até de R$ 1.500,00, vendendo nessas feiras aqui por mês, então é bacana, tem uns que é menos, outros que variam, pode variar de R$ 300,00, até R$ 3.000,00, alguns aí, que tem uma área, áreas maiores, mas eu acho que é um, também é um potencial dentro da cidade, então para finalizar, eu queria dizer que esses circuitos, na verdade, eles têm um potencial muito grande, seja para a relação melhor com o consumidor, ter um agricultor um pouco mais independente, com mais autonomia, seja as cooperativas, sistemas mais diversificados, e trabalhar com esse agroturismo, que eu acho que tem um potencial muito grande, outros eventos na propriedade, em vez de fazer o aniversário no McDonald's, de repente fazer o aniversário lá na propriedade, eu acho que tem esse potencial aí, então aqui só para finalizar, falar que precisa, para quem quiser entrar nesses circuitos curtos, vai precisar saber, não é só produzir, ele vai ter que se meter um pouquinho ali também, na parte de logística, entender um pouquinho, a logística não é igual, uma logística de um supermercado, não adianta querer pegar o livro lá, que não vai dar certo, porque é diferente, a gente tem que estar estudando novas formas de logística, trabalhar um pouco com rede social, de repente algum filho, que tem ali, que pelo menos um WhatsApp, tem que saber mexer, ter outros serviços na propriedade, também para oferecer, daí o melhor circuito vai depender, cada um vai ter que, depende do tamanho da família, depende se tem mão de obra, se não tem, então você vai ter que fazer essa adaptação aí, da tua trajetória também, então tem muitos mercados, eu acho que o mercado institucional, o mercado institucional aqui, ele é importante como catalisador, para dar escala, daquelas cooperativas ali, mas tem muitos outros canais aqui, que eu vou deixar então, para que vocês vejam ali na internet, eu já deixo aqui esse livro, quem quiser procurar, é só colocar lá, circuitos curtos, já vai aparecer lá no Google, e vocês podem baixar também o livro, que tem várias experiências aí, então sobre circuitos curtos, a Márcia participou também, com o capítulo, Angelita e outros colegas, o Melão também está ali, participou, então a gente tem várias experiências, assim, interessantes ali, para vocês poderem visitar, então felicidades, é para todos aí, que estão, acompanharam e obrigado. Deixamos aberto as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, para fazer ao palestrante, por favor levanta a mão. Boa tarde, me chamo Tawani, eu sou estudante, estou no oitavo período da agronomia, e eu faço pesquisa de iniciação científica, desde o começo da faculdade, na parte de com fertilizantes orgânicos, no caso. E uma dúvida que surge desde o começo, quando eu comecei a fazer as pesquisas, foi a questão, entra muito na questão econômica, o viés econômico, porque eu iniciei a graduação pensando muito na questão, o orgânico tem um viés muito ideológico, a gente associa a sociedade, a sociedade no geral, associa o orgânico àquela coisa pequenininha, a um produto pequeno, associa a agricultura de subsistência. e nesse período da graduação, eu estive na Fazenda Madeiro, ali em Palmeira, que é um case de sucesso, da produção orgânica, que eu vi a produção orgânica de uma forma diferente, eu queria saber essa questão da parte econômica, uma produção em grande escala, quais esses desafios para a produção em grande escala, a questão de produtos, a minha pesquisa, tanto até para o meu TCC, que a gente vai começar ano que vem, está nessa parte dos fertilizantes orgânicos, do insumo orgânico para a produção orgânica, mas pensando em larga escala, não apenas ali no pequeno, se tem esses desafios, como que a gente pode superar esses desafios para levar para a larga escala, sair do pequeno, para poder trazer para o grande, se tem essa disparidade muito grande dentro disso até hoje em dia. Não sei se deu para entender. Certo. Então, existem experiências, eu não estou focando aqui mais nas grandes, focando mais nos pequenos, porque os grandes normalmente eles têm potencial, inclusive podem contratar profissionais, quando a gente fala mais pensando mais no público, no Estado, a gente tem um desafio muito maior com as pequenas propriedades. mas, por exemplo, existem o açúcar orgânico, o Brasil, por exemplo, é o maior exportador de açúcar orgânico, vocês já devem ter, se colocar lá açúcar orgânico, você vai ver a Native, por exemplo, que é uma empresa grande, que tem mais de 4 mil hectares, tem áreas grandes, onde eles conseguem, fazem toda a questão da fábrica, bioinsumos dentro da propriedade, e fazem todo o trabalho, vamos dizer assim, dentro da propriedade. Então, eles têm, existem alguns, café orgânico também, o Brasil exporta bastante, a parte do café orgânico, então, tem, acho que culturas, de exportação, sobretudo em grandes propriedades, é possível, então, eu falo, não é possível fazer, mas tem propriedade com mil hectares fazendo, vocês vêm, propriedade com soja orgânica também, fazendo, milho, então, acho que é possível, é possível fazer, em termos de custo de produção, a gente acompanha algumas propriedades ali, por exemplo, o custo dessas propriedades que a gente acompanhou ali, elas ficam mais ou menos em torno de 30% do valor das receitas, Então, por exemplo, se você ganha ali 100 mil, 30 mil, você gasta em torno disso, isso aqui nas propriedades mais pequenas, você gasta em torno de 30%, que é o teu gasto com esses insumos, aí que você precisa, mas subiu muito, agora, por exemplo, o custo, subiu o custo de combustível, então, o custo do óleo diesel subiu muito, o custo da gasolina, então, modificou muito, mas o maior custo hoje, o custo de mudas, depois eu acho que até o Renato poderia falar isso, mas acho que tem o custo de mudas, que é muito alto, o custo do adubo orgânico, se você comprar, por exemplo, um adubo orgânico de fora, uma cama de frango, está bem caro, acho que depois os produtores podem falar quanto que custa um caminhão, mas é bem caro, então, são coisas que encarecem bastante, e depois as entregas, em função da gasolina, também, é outro custo que também fez aumentar, nesses últimos anos, o custo de produção. Então, queremos agradecer ao engenheiro agrônomo, Moacir Darauti, pelo conhecimento repassado. Convido novamente o Hugo, fazer entrega, então, ao certificado ao palestrante. E aí,